Olá, papai, 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 papai. Papai, 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 papai. Papai, 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 papai. Papai, 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 papai. Papai, 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 papai. Ideally... Ah, ah, ah! Olé, olé! Viuder, cheated... Ope! Pode estar na boa, pode estar na boa Deou estar na boa Preciso ao baixo Trí BUTSpe Viu? 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 Sim, você está ganhando. Sim, você está ganhando bobo. Não vale como o branco. Esse aqui é Bois. Depois do. Boa noite. Leitura de todos os meus inicios. Então, o ritura vai te dar o bairro aqui. Boa noite! Boa noite, Bois. Boa noite! Boa noite. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Não, 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 não.